A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Queridos e queridas ouvintes no dia 25 de março, em diversas regiões, é comemorado o dia do Nascituro. Nascituro é o bebê no ventre materno, é a criança por nascer. Essa data faz parte do calendário comemorativo do Rio de Janeiro, inclusive da minha cidade natal, Milópolis. A legislação orienta as autoridades competentes para promoverem palestras, seminários e demais eventos alusivos à data, com a colaboração de entidades que tenham por objetivo lutar pelo direito à vida dos nascituros e, por que não dizer, nascituras também. As escolas da rede pública do município são incentivadas a abordarem, junto aos seus alunos e alunas, o tema o direito do Nascituro à vida, em palestras, trabalhos escolares e atividades similares. O movimento da cidadania pela vida, Brasil sem aborto, no dia 25 de março, costuma promover atos públicos em defesa das duas vidas, a vida da mamãe e a vida do bebê, onde recolhe assinaturas para a aprovação do Estatuto do Nascituro. Mas esse ano não foi possível, devido às recomendações das autoridades para que a população permaneça em casa por causa do coronavírus. Através das redes sociais, conseguimos chamar atenção para o bebê no ventre, que precisa ser protegido contra equivocadas intenções de aborto. Mas lembro que o nosso objetivo é lutar pelas duas vidas, mamãe e bebê. O programa de hoje vem ajudar a dar voz para os filhinhos de desesperançadas mãezinhas, dizendo através da música de Roberto Renó e Ricardo Costa, com participação de Tiago Brito, Deixe-me Viver. Vamos ouvir? Que Ele está comigo, deixe-me viver. Meu desejo é nascer e fazer parte em sua vida. Estaremos juntos para juntos crescermos, permitindo que o amor faça parte em nossos dias. Se você não entende mais, eu posso te provar, há um jardim de esperança e um recomeço para nós três. Unidos na verdade no amor de Deus, seguindo os passos, sempre serão os seus, junto às pegadas do mestre Jesus. Unidos na verdade no amor de Deus. Para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei, caminhando na verdade fria e driblando a dor. Para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei, descobrindo a paz na chama eterna, como sempre imaginei, com nossas mãos estendidas na hora do adeus. Que Ele está comigo, deixe-me viver. Meu desejo é nascer e fazer parte em sua vida. Estaremos juntos para juntos crescermos, permitindo que o amor faça parte em nossos dias. Se você não entende mais, eu posso te provar, há um jardim de esperança e um recomeço para nós três. Unidos na verdade no amor de Deus, seguindo os passos, sempre serão os seus, junto às pegadas do mestre Jesus. Unidos na verdade no amor de Deus. Para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei, caminhando na verdade fria e driblando a dor. Para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei, descobrindo a paz na chama eterna, como sempre imaginei, com nossas mãos estendidas na hora do adeus. Unidos na verdade no amor de Deus. Para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei, descobrindo a paz na chama eterna, como sempre imaginei, com nossas mãos estendidas na vida. Um dia o mundo que encontrei, com nossas mãos estendidas na hora do adeus. Adeus! Mas queremos através da oração contida no livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, com psicografia de Irene Pacheco Machado, Segurando, segurar a mão dessas mãezinhas, para que tenham coragem, para que tenham alento, para que tenham fé. Vamos assim, eu e você, querido ouvinte, querida ouvinte, em prece, nos imaginar, entrelaçando as nossas mãos, nas mãos dessas mãezinhas, numa rogativa a Maria, Mãe das Mães. Maria, Maria, Mãe amada, não me deixes cair em tentação, quero ser digna de ti, acolhe-me em teu grande coração. Livra-me do egoísmo, da vaidade e da avareza, segura, Maria, minha mão, leva-me para longe da tristeza, quero ficar ao lado de Jesus, irmão, Maria, Maria. E para ajudar nessa rogativa de amor à vida, estão aqui Roberto Renó, Ricardo Costa e Tiago Brito, que vão a partir das estrofes da música Deixe-me Viver, contida no CD Obrigado Jesus, procurar falar ao coração dessas mães. Bem-vindos à Rádio Rio de Janeiro, Roberto Renó e Ricardo Costa. A primeira parte da música diz Queira estar comigo, deixe-me viver. Meu desejo é nascer e fazer parte em sua vida. Estaremos juntos para juntos crescermos, permitindo que o amor sempre esteja em nossos dias. Se você não me entende, sei que posso te provar que há um jardim de esperança e um recomeço para nós três, unidos na verdade e no amor de Deus. Sei que meus passos seguirão os seus para uma cascata de amor e luz. Então, meus amigos, pode nos explicar qual a mensagem contida nestes versos? Oi, Jane. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você e que Jesus nos abençoe agora e sempre, que sempre nos ilumine. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu queria primeiro deixar esclarecido que essa música foi feita baseada nas obras de Luiz Sérgio, as quais, dentre elas, nós preferimos pegar primeiramente o livro chamado Deixe-me Viver, que fala sobre o aborto e baseado nesse livro, nós pegamos os títulos de outros livros dele, que estão inclusos na letra da música e tentamos dar entendimento a uma história. E qual seria essa história? Essa história só será entendida se todos nós soubermos que quem está falando aí é exatamente o espírito que está prestes a nascer, pedindo à mãe que ela permita que isso aconteça. Então, baseado nisso, a música começa Queira estar comigo, deixe-me viver. Meu desejo é fazer parte em sua vida. Estaremos juntos para juntos crescermos, permitindo que o amor sempre esteja em nossos dias. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí é exatamente o que foi lido, o que foi dito. Ou seja, ele está pedindo que ela o permita que ele nasça porque ele vai provar a ela depois que nascer que na verdade eles têm um caminho de amor um caminho de amor para seguir juntos e evoluírem juntos crescerem juntos espiritualmente. Ou seja, a ideia é essa. Lógico que se a gente não entende que é o espírito que está prestes a nascer que está falando isso está pedindo isso fica um pouco mais difícil realmente entendermos a história da letra da música. Então é isso, a ideia é o espírito que está para nascer o filho pedindo a mãe que o permita que isso aconteça que eles tenham um caminho de luz e amor juntos e que eles precisam crescer espiritualmente juntos. a ideia é essa, Jane. Olá, Jane. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Me chamo Robertinho Renó e eu e o Ricardo Costa estamos muito agradecidos pelo convite para participar do seu programa. Mais uma vez, obrigado. Sobre esta primeira estrofe, gostaria apenas de complementar o que o Ricardo disse. Bom, ali no trecho que há um jardim de esperança e um recomeço para nós três. Nesse trecho o espírito do Anacituro continua com seu apelo, com a sua rogativa à sua mãe e fala de um jardim de esperanças. É quase que uma promessa, demonstrando a sua vontade de nascer. Mas é interessante também destacar que ele afirma mais adiante um recomeço para nós três. Então, nós três, percebam, neste momento ele inclui o pai no diálogo, pois o pai é parte integrante do amor que gerou o Anacituro e também responsável neste processo. Pois muitas vezes, infelizmente e inconsequentemente, ignorando a lei de causa e efeito, o homem abandona e humilha a mulher ou até mesmo a incentiva a praticar o aborto. Uma lástima. Continuando a análise da letra, da música Deixe-me Viver, no momento em que ele fala um recomeço para nós três, refere-se à reencarnação, uma nova oportunidade de resgate dos erros dos três, erros do passado, de provas, oportunidade de passar por provas e dispiações conforme cada caso específico. Ok? Tomando por parâmetro as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, 615, é eterna a lei de Deus? Resposta, eterna e imutável, como o próprio Deus. Pergunta 357 Que consequências tem para o Espírito o aborto? Resposta, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Pergunta 358 Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta, a crime sempre que transgredis a lei de Deus? Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento? Porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. então amigos vamos voltar a música na segunda parte que diz para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei caminhando na verdade fria e driblando a dor para quem sabe te mostrar um dia o mundo que encontrei descobrindo a paz na chama eterna como sempre imaginei com as mãos estendidas na hora do adeus podem amigos nos explicar qual a mensagem contida nestes versos da música deixe-me viver? sobre essa questão e falando sobre esse trecho da música o espírito do Nascituro nesse caso nesse trecho da música tenta mostrar para a mãe que existe um mundo espiritual e que esse mundo espiritual reflete as nossas ações do presente e que as condições que encontraremos na pátria espiritual são regidas pelas leis imutáveis e eternas de Deus e como o próprio Deus vinde a questão 615 do livro dos espíritos e nesse caso o espírito do Nascituro ele já teve experiências de ajuste com a verdade imutável e eterna e que muitas vezes essa verdade nos revela ou nos impõe a dor ou a felicidade dependendo do caso então continuando a análise do texto é preciso saber driblar a dor através de novas atitudes e ações sintonizadas com a lei maior para que este mundo material espiritual seja melhor existe uma verdade imutável e eterna eu repito que uma vez internalizada em nós sentida em nós desenvolvendo o nosso sentimento em relação a Deus se desenvolve se acende acende essa chama eterna esse germem de Deus que está dentro de nós e que nos leva à ascensão a partir do momento do desenvolvimento desse sentimento desse discernimento desse conhecimento então nesse momento de reconhecimento estendemos a mão a Deus expressando num movimento corpóreo é claro e também através do pensamento e do sentimento a nossa comunhão com ele com Deus assim como o mestre Jesus também exemplificou bom sobre a questão do aborto temos o amparo da doutrina espírita doutrina consoladora esclarecedora especificamente no caso do aborto as questões do livro dos espíritos 357 e 358 temos o suporte da ciência reveladora o discernimento da filosofia que nos faz refletir sobre o assunto mas também temos uma ferramenta poderosa chamada arte a arte que internece que amplifica que amolece nossos corações literalmente amolece os nossos sentimentos que quebra todas as barreiras do espírito mais empedernido mais endurecido alcançando assim o âmago do ser e no caso da arte espírita temos entre outras expressões de arte a música espírita no caso do livro Deixe-me Viver de Irene Pacheco Machado pelo espírito Luiz Sérgio além da nossa música Deixe-me Viver mesmo nome temos ainda um filme de mesmo nome Deixe-me Viver baseado na mesma obra de Luiz Sérgio esse filme foi lançado em outubro de 2016 e foi produzido e filmado pelo falecido e querido diretor Clóvis Vieira então além da música você tem a arte cinematográfica disponível para esse discernimento para esse entendimento esse desenvolvimento dos nossos sentimentos a nossa música Deixe-me Viver tem uma expressão artística própria ou seja buscamos uma pegada mais jovem no ritmo da música e inclusão de arranjos inclusive de guitarra um pouco mais arrojados temos uma outra música que não fala diretamente do aborto mas de uma forma inversa ela fala do amor da mãe que aguarda aquele filho nascer chama-se Encontro Bom de Cacá Rezende ela tem uma outra abordagem é uma declaração maternal do amor da mãe à espera do filho que vai nascer é um presente de Deus vocês também são um presente de Deus Robertinho Renó e Ricardo Costa agradecemos por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente e está aqui também Tiago Brito que teve participação na música Deixe-me viver de autoria do Ricardo Costa bem-vindo a Rádio Rio de Janeiro Tiago Brito Olá queridos ouvintes do programa Deixe-me viver uma honra poder participar ainda mais nesse momento tão delicado que a gente passa agora bom aproveitar para agradecer ao Roberto Renó ao Ricardo Costa essa grande oportunidade que eu tive de participar dessa canção que é Deixe-me viver com essa temática tão linda essa música que é um apelo um pedido maravilhoso inspirados aí pelo irmão Luiz Sérgio um grande espírito um grande trabalhador eu queria então deixar um recadinho para todas as mamães para todas as gestantes que passam agora por esse momento do Covid-19 do coronavírus nesse momento onde a gente está aprendendo a ter um ato de amor com todos os irmãos do grupo de riscos irmãos da terceira idade cuidando com a distância social com a higiene com o álcool gel lavando as mãos com água e sabão mas as gestantes elas têm uma obrigação maior ainda um dever maior ainda além de amarem a si mas também amarem a essa vida que está sendo gerada que a gente possa sempre lutar a favor da vida em defesa da vida afinal de contas se a gente está agora aqui conectado através desse programa maravilhoso foi porque nos deixaram viver nos deixaram nascer tá bom um grande beijo um grande abraço e viva Jesus Ricardo Costa e Robertinho Renó quais as suas palavras finais para hoje Jane eu gostaria de dizer também em virtude do momento que estamos vivendo pela coronavírus essa pandemia que está deixando a todos muito apreensivos que as pessoas possam confiar em Jesus que é o governador da nossa terra e tenho certeza que ele está cuidando e olhando por cada um de nós nada acontece no mundo se Deus não permitir e se isso está acontecendo é para um futuro melhor para cada um de nós então as pessoas podem acreditar tenham fé tenham resignação a Deus a Jesus a nossa mãe Maria e todos eles estão olhando por nós e tudo ficará bem um grande beijo a todos eis a mensagem citada pelo Robertinho Renó então queridos irmãos façamos a nossa parte e queridas gestantes neste momento segurai a mão de Maria e tente fé em nosso amado Jesus Cristo que assim seja fiquem com Deus e segue o nosso afetuoso abraço pela vida você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre em defesa da vida Rádio Rio de Janeiro